Bastidores da Canção Olá, eu sou o Guitardo e esse é mais um episódio de Bastidores da Canção Bom amigos, hoje é dia de falar da minha sexta composição A última música que compus no ano 2000 Chamada E Eu Não Consigo Esquecer Mais uma música lenta minha Cuja característica se destaca mais na letra Eu não lembro direito o contexto de qual eu compus essa música E essa música é a primeira, a partir daqui Já não tenho mais nenhuma versão dela gravada no MTV Music Generator Porque eu não lembro se foi em 2000 ou em 2001 que aconteceu isso Riscou o CD do aplicativo do Playstation lá E aí eu não consegui uma cópia também Fui na mesma loja que tinha comprado no MTV Music Generator Mas não consegui uma cópia e eles também não conseguiram copiar Com base no CD riscado do meu MTV Music Generator E a partir dessa música já não tem, não existe versão dela No MTV Music Generator, só existe a versão depois, em 2013 Gravada oficialmente Essa música eu só lembro que eu queria fazer uma letra na época Nem era pra ser uma música de amor como acabou se tornando Uma baladinha romântica, que eu não sou um cara romântico Mas uma balada triste, digamos assim Falando novamente dos problemas de relacionamento Sempre focando na questão de fim de relacionamento E no caso, o que essa letra trata É de um casal que acabou e uma das partes No caso, como eu sou homem, talvez o homem Ele não supere o final do trauma Porém, é uma questão interessante dessa letra Porque a letra que eu ia fazer Eu lembro que era a época que o Gabriel Apessador Estava lançando o disco Nádegas a declarar Se não me engano, nesse ano 2000 E eu queria fazer uma música nessa pegada Assim, do rap de protesto Mas não foi um rap Porque eu nunca... Aliás, um dos meus desejos é conseguir gravar um rap um dia Descobrir qual que é a mecânica Por trás da base e tudo E fazer meu próprio rap Mas não foi o caso aqui E eu queria reclamar da vida Era a época que eu estava trabalhando no pet shop Mas eu queria fazer uma música para reclamar Como quase sempre é o que eu quero fazer nas letras E eu não lembro por que surgiu essa letra Acho que provavelmente os acordes surgiram antes Então eu vou começar a ler o que diz o meu chord book E depois a gente vai, como sempre, ali para o blog Guitar Songs Onde eu tenho uma conta textualizada Sobre a gravação feita em 2013, beleza? E até que, né? Não diz muita coisa aqui, né? Está dizendo o seguinte aqui, ó Análise e comentários Essa foi a última música que compus no ano 2000 Como eu já tinha mencionado Daí que eu me dei conta que eu estava com 6 músicas E como já havia ocorrido no ano anterior Eu tinha composto 3 músicas aquele ano E eu não consigo esquecer Demorou para ganhar uma letra e uma harmonia decente Estava eu ainda extasiado com a grandeza poética De o primeiro a morrer de amor Quando compus essa canção Antes de chegar ao produto final Eu havia ligado para o Andrei Para ver o que ele tinha achado da harmonia inicial Eu havia comentado que parecia muito comercial Uma música estilo Reginaldo Rossi Hoje eu acho que não tem nada a ver isso aqui Tudo bem Embora eu acho que a música até pudesse ser brega Mas a gravação que eu fiz em 2013 não deixou ela brega O arranjo que eu fiz E ele concordou Como vi que estava uma bosta Então deve ter sido isso Eram os acordes anteriores que eu tinha da música, né? Como vi que estava uma bosta Fui tentando outros acordes Tentei, tentei Passei madrugada desacordada Até encontrar as cadências que eu tanto procurava A letra também precisou ser refeita Demorou, mas enfim Eu cheguei ao resultado final As pessoas denominam esse tipo de canção de romântica Mas a letra dela segue a mesma concepção filosófica das músicas anteriores A tônica é o sofrimento e a infelicidade Reclamar do que não está bom Ou se lamentar do leite derramado A pessoa se vê iludida por um amor superficial e passageiro Daí a decepção Pois eu esperava encontrar um amor sólido e consistente É o estilo guitarro de compor Não é guitarro que está escrito aqui Mas não vou ficar falando meu nome aqui Vamos partir Já vamos pular 13 anos depois Quando eu fui gravar a música O que diz aqui no blog Guitar Songs Só vou até aumentar um pouco o brilho do celular Que eu não estou lendo porra nenhuma Vamos lá Segundo que está no meu cordebook compilado em 2006 Como eu acabei de ler o que está compilado no cordebook em 2006 Eu vou pular essa parte do relato No blog Guitar Songs Bom, passado tanto tempo O que eu lembro é que eu estava ouvindo No rádio do carro do meu pai Alguma música que o Gabriel Pensador estava lançando Aquilo que eu falei do disco Nádica se declarar E alguns esboços da letra da música vieram em minha mente E era para ser uma música mais mal humorada Reclamando de um monte de coisas Quase uma música de protestos com o Brasil Passado um certo tempo eu percebi que tinha fracassado Em esboçar o que eu queria dizer E no final acabei escrevendo uma letra Que fala sobre o final de relacionamento E no mais acaba sendo um mimimi De um cara ou de uma garota Que faz um balanço negativo do tempo de namoro casado E percebe que por mais que ainda não tenha esquecido a pessoa citada na canção Percebe que... É, peraí, não entendi, peraí Perdi aqui Por mais que ainda não tenha esquecido a pessoa citada na canção Percebe que apenas perdeu o seu tempo Com uma relação fracassada Hoje em dia eu não lembro como cheguei na harmonia da música Sei que gostei Para variar fiz no violão E mesmo demorando para encontrar o que eu buscava Musicalmente falando Fiquei satisfeito com o resultado final É, infelizmente aqui eu não menciono nada a respeito da gravação E principalmente da gravação do clipe, né Antes de falar alguma coisa Eu gostaria de mencionar uma curiosidade da letra, né Porque eu tive uma malandragem nessa letra Eu quis fazer um troço meio dualístico, assim Uma relação que... O cara reclama unilateralmente do relacionamento E no ponto de vista da pessoa aqui Parece que ela fez tudo certo Por relacionamento dar certo E a outra pessoa fez tudo errado Porque eu coloquei, ó Num dos bridges da música A letra é o seguinte, ó Você não mereceu o bem que eu te quis Nem as horas que eu te fiz feliz Mas não... Apesar dessa reclamação A pessoa não faz nenhuma autocrítica Esse que é o barato dessa letra E no contraponto ali, ó Ele tá dizendo que... Aqui ele falou que a pessoa não mereceu o bem que ele tinha feito Nem as horas que tinha feito a outra pessoa feliz Em compensação ele reclama da outra pessoa do oposto, ó Porque agora vai a parte que vai lá Eu não mereci, né A primeira parte é você não mereceu Olha o que eu não mereci, ó Eu não mereci tudo o que eu sofri Nem os momentos ruins que ficaram em mim Então na verdade, né Não tem trégua, né Meio que uma reclamação Você foi uma filha da puta Enquanto eu fui super gente boa Então... Mas eu fiz de propósito Pra ficar com essa impressão, né Até porque eu sei que muita gente Que passa por um relacionamento E às vezes tem uma... Até... As duas pessoas erraram Mas a pessoa tem uma visão distorcida da realidade Ela sempre vai jogar a culpa na outra Mas a intenção era essa Porque a ideia da música desde sempre Antes de ela ser uma música falando de relacionamento e tal Era reclamar Então é por isso que eu fiz de propósito, entendeu Tipo, ah, eu fui perfeito e você foi uma bosta É exatamente essa a ideia da letra Só que com uma pegada mais... Fábio Júnior, em casa Uma pegada mais romântica Eu não gosto desse termo Uma pegada de balada meio depressiva Só que não chega a ser tão depressivo quanto Legião Urbana O único momento que dá uma trégua Que o cara reconhece Que realmente teve algo de bom relacionamento É o seguinte que diz na letra aqui, ó No entanto, eu não consigo esquecer Os nossos momentos de felicidade Então teve alguma coisa Que apesar de ele achar que a pessoa Foi uma filha da puta com ele Ele conseguiu ser feliz em algum momento Então já... Aqui é o único ponto Que fica mais equilibrado E que não fica só dizendo Que a pessoa foi uma escrota do caralho É uma visão unilateral Do final do relacionamento Não é uma visão realista Até que se eu fosse uma música Com uma visão realista No final do relacionamento Eu ia fazer uma música em terceira pessoa Não com a música em primeira pessoa Aqui reclamando Então... E agora que já ficou bem explícito isso Vamos pular para 2013 Gravação do clipe Gravação da música A gravação da música Eu queria que tivesse Alguns ornamentos do instrumento No caso da guitarra A música, apesar de ser uma música lenta Ela ficou... Um arranjo mais elétrico E eu queria que fosse mantido E eu queria que alguns ornamentos fossem mantidos Desde sempre A música, no começo Ela tinha já isso aqui Para entrar nos acordes Então eu queria esses ornamentos Tinha um ornamento que era bem legal Antes de entrar a voz Mas eu acabei não inserindo Isso aqui Porque eu acho que acabou não ficando legal No arranjo de bateria Esse... Que era uma entradinha Para quando eu entrasse cantando Você não mereceu O amor que eu te dei Então era legal ter isso aqui E se eu não me engano Tem também os ornamentos Entre acordes Os baixos ali O próprio baixo da música faz Que é o... O arranjo de... Foi mantido no baixo da música A gravação da música em si Então eu optei por uma guitarra Fazendo a base da música Exatamente esses mesmos acordes Que eu vou aparecer Tocando no final Como sempre Já é tradição nesse quadro E eu coloquei um trêmulo nela Na guitarra Então a guitarra faz Faz um... Ficou legal E mantive isso na música toda Acrescentei um teclado Tanto base quanto solo no final Para terminar a música com fade out Com solo legalzinho No meio da música Tem um solo de guitarra Que eu me arrependi Porque eu deixei um espaço Muito grande na base Então ficou um minuto Solo de guitarra Lembro que eu fui Fazer 500 takes de guitarra Para... Ficou muito enjoativo Cara Realmente ficou... Ficou foda Se eu acabar gravando Essa música no estúdio Depois de uma gravadora Alguma coisa Eu vou reduzir esse tempo Para 20 segundos De solo de guitarra E o solo de guitarra Também Ele é com Um efeito de trêmulo Um efeito de trêmulo E um pouquinho Só de distorção No final Como eu falei Tem o solo do teclado O solo ficou bem legal Tem um pianinho Porque quando eu fui gravar A voz Que eu sempre cantava assim As partes instrumentais Da abertura Eu sempre tinha um Aí eu coloquei um pianinho Fazendo isso O pianinho faz Plim 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 Sempre que está nessa parte do Então tem um ornamento De piano E o piano Acho que faz acompanhamento O legal dessa bateria Foi uma das poucas baterias Que eu consegui lembrar De colocar um prato De condução Que até o momento Fica até um pouco Meio no contratempo Como se fosse Um rag A música não tem nada a ver Com o rag E ficou bem feita A bateria Dessa música Uma das poucas músicas Que eu posso dizer Que acabei fazendo Bem feita E que eu ainda não contava Com a ajuda Nessa época 2013 ainda Eu ia contar Quer dizer Mais pra frente Na próxima música Já foi a primeira vez Que eu pedi ajuda Do meu amigo Calil Para fazer um complemento De bateria Mas nessa música Eu fiz a bateria sozinho E ficou legal a bateria E o mais legal Também no clipe É que eu quis fazer Algo tipo Meio Lady Gaga Assim Que a Lady Gaga Quando eu faço um clipe Geralmente tem 10 minutos O clipe Você vai ver A música é 5 minutos O clipe Ou 4 minutos E sei lá E 5 minutos Lá e pouco É filminho Então eu coloquei uma introdução Como se estivesse falando Por causa da letra Com uma namorada Que eu estava reclamando Que eu ia devolver Todos os presentes Que ela tinha me dado Mas eu queria pegar O que era meu E não queria mais ver a cara dela Só que acabei dando Aquele meu estilo De sempre De foda-se tudo Acabei dando Peguei um pouco mais pesado E falo uns palavrões No meio Mando se foder É bem bonito Vou deixar até A introdução do clipe Que é isso aí Não Presta atenção Me escuta Deixa eu falar Não Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar tudo Com o taxista E ele vai deixar Aí na tua casa Não Não vou aí Não Não é fudendo Não Não aguenta nem Eu vou olhar pra tua cara Não Tá louco Eu vou deixar ali Tudo pago Entendeu Aí só que é o seguinte Eu quero minhas coisas De volta também É É Eu quero minhas coisas De volta Estou te mandando Tá E daqui uns 15 dias No máximo Eu quero tudo Que era meu De volta Isso Tudo que eu te dei Então vai se foder Filha da puta Então é Coisa linda De se ver E o clipe em si A ideia É que eu estou jogando Um monte de coisa Numa caixa Ali Que seriam os presentes Que a mina Ela teria me dado Ali Então eu estou Como está o fim De relacionamento Eu vou cantando a letra Enquanto eu vou jogando Os presentes Numa caixa Ali E tem uns Que tem um momento Bem bonito No final Até joga a caixa Assim Tipo Vai tomar no cu Mas é porque Como eu falei antes Tem a ver com a letra Ali Que a letra Estou se reclamando Eu queria fazer algo No clipe coerente Foi Aí um dos poucos Clipes Ficou um clipe Mais caseiro Mas que também Por sua vez Ficou mais a ver Com a letra Beleza galera Então acho que é isso Espero que tenham gostado E antes de encerrar Fiquem aí Com uma versão acústica De E eu não consigo esquecer Um abraço Você não mereceu O amor que eu te dei E no entanto Eu não consigo esquecer O que houve entre nós O que houve entre nós E no entanto Eu não consigo esquecer As feridas abertas Que você me deixou Você não mereceu O bem que eu te quis Nem as horas Que eu te fiz feliz O nosso antes Agora e depois Eu não consigo esquecer O nosso final E o nosso final E no entanto Eu não consigo esquecer Os nossos momentos De felicidade E eu não mereci Tudo o que eu sofri Nem os momentos Nem os momentos Ruins Que ficaram em mim Que ficaram em mim Tudo o que eu aprendeu E eu não consigo esquecer Amém.